Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Mites no Youtube. Hoje vou mostrar como fazer coração de boi na panela de pressão. Tenho alguns corações de boi no freezer, mas hoje pensei em começar mostrando uma das maneiras mais simples de fazer isso, que é na panela de pressão. Eu tenho o Ninja Fold, que tem alguns recursos. Tenho a opção de cozimento sob pressão, vapor, assado, torrado ao ar, cozimento lento, ferver, dourar, desidatar. Portanto, se você não tem uma fritadeira, mas está pensando em usar ao ar, recomendo o Ninja Fold. Existem muitas maneiras diferentes de preparar o coração de boi. Minha maneira favorita é provavelmente esta, que é cozinha-lo sob pressão e, em seguida, corta-lo e croca-lo. Fiz o mesmo método com a língua de boi e adorei o resultado. Mas também gosto de coração de boi meio que fatiado e levemente tostado e ferro fundido. É quando eu estou indo para mais como um tipo raro médio de textura rara. Então vamos começar. Mexe-me mostrar como que estou trabalhando hoje. Portanto, este é um belo coração de boi que recebemos da Dream Pastures Farm, que agora é a Oil de Meadows Farm. É bem grande. Desculpe pela bagunça sangrenta aqui, mas é o que é. Tenho certeza de que, se você está assistindo a este vídeo, provavelmente não está enojado de sangue. Então, o que eu gosto de fazer e sugiro que você também faça é não cortar nada. Se você olhar as receitas online, elas dirão para você cortar a gordura. Portanto, o que quero que você faça é sempre que procurar uma receita online e ela disser para cortar a gordura de qualquer coisa, feche a janela, feche a receita e passe para a próxima. Eu estou brincando. Sempre é algo que você pode aprender com todos, mas acho que é como a velha mentalidade de cortar a gordura. Então não queremos fazer isso. Queremos manter a gordura e também o que gosto de fazer é, na verdade, gosto de manter as artérias e tudo mais intacto. A primeira vez que fiz coração de boi, cortei a vida do pobre coração dessa coisa e, na segunda vez, fiquei tipo, sabe de uma coisa? Vamos ver o que acontece se eu não cortar e o que acontece é que você nem percebe as pequenas artérias. Eles ficam tão macios e macios enquanto são cozidas na pressão que você nem notara. Então, só vou mostrar do que estou falando. Está vendo essas pequenas artérias aqui? Então eu cortei tudo isso. Eu gosto de malditas cirurgias realizadas no coração. Eu gostei de um transplante de coração. Não se preocupe com isso. Deixe os tobos lá. Você não vai provar, Luzi. Mesmo que o faça, eles têm um ótimo sabor e tenho certeza de que têm algum valor nutricional. Ou apenas comer a coisa toda. É bom para você. Então vamos começar. Vamos. Tudo bem. Então o que vamos fazer é colocar meu ninja full de impressão e não sei se você pode ver, mas está fazendo uma coisa ondulada. Isso significa apenas que está esquentando e vou colocar o coração de boi lá. Bem desse jeito. Assim como é. Ok. E eu vou adicionar um pouco de água. Eu diria cerca de dois litros de água. Não quero cobrir todo o coração. Mas quero cobrir a maior parte. Então meio que ferve lá dentro. Então eu vou adicionar dois litros de água. Isso depende do tamanho do coração que você vai cozinhar. Aqui, cerca de dois litros e, claro, vou polvilhar agressivamente sal de vinho tinto apenas para adicionar um pouco de sabor. Mas também vou salgar um pouco mais depois. Basta adicionar um pouco de sal lá dentro. Você acha que temos o suficiente? Aqui, pegue a tampa. Eu sempre luto com isso. Vou ajustar o cronômetro para 55 minutos. Na verdade, deixe-me mostrar quanta água eu coloquei. Então coloquei dois litros de água. Como você pode ver, o coração não está completamente imerso na água, mas está coberto pela metade. Então está pronto para ir. Ok. Vou colocar a tampa de volta e vamos cozinhar na pressão por 55 minutos. E porque já está aquecido, começou. Então estamos em 54 minutos e 53 segundos. Então certifique-se também de que a válvula aqui está ajustada para selar e não dobrada. Isso é muito importante. E quando terminarmos, você pode comer o coração como está. Corta-o ou podemos passar para a próxima etapa que eu pessoalmente adoro, que é deixar o coração crocante. Eu vou te mostrar como fazer isso quando tudo estiver pronto. Vejo vocês na próxima etapa. Muito importante, só quero mostrar a vocês como essa pequena válvula é ajustada para vidar e não dobrar. Portanto, certifique-se de que o seu seja o mesmo se você tiver uma panela de pressão semelhante. Ok pessoal, os 55 minutos acabaram. Estamos agora em 1 minuto e 32 segundos e o que vai acontecer agora é que vamos apenas permitir a liberação natural da pressão. Eu diria pelo menos 15 a 20 minutos e depois podemos tentar mudar isso para a ventilação. Se for liberar muito vapor, talvez apenas deixe-o fazer um pouco mais de liberação de pressão natural. Voltarei a falar com vocês por volta dos 20 minutos. Então você não quer pular essa parte de liberação natural. Eu fiz isso com um coração de boi da última vez e foi a primeira vez que eu acho que estava com tanta fome e impaciência que fiquei tipo... Sabe o que? Deixe-me ignorar isso. Deixe-me chegar ao coração para que eu possa comê-lo. E a textura do coração era terrível. Astero duro, nem um pouco macio. Então deixe a panela de pressão fazer o seu trabalho. Deixe-o fazer a liberação natural e deixe-o fazer a liberação da válvula por pelo menos 20 minutos de liberação natural. Ok? Checando de novo. Já se passaram 42 minutos fazendo uma liberação natural de pressão e então essa coisinha vermelha realmente caiu. O que significa que quando eu mudo para a ventilação, nada vai sair. O que significa que esse carro está pronto para ser aberto. Portanto, não se preocupe se demorar mais de 20 minutos. Como eu disse inicialmente, ainda é o coração de boi ou qualquer comida que você tiver aí será mantida quente. Vai estar quente, não se preocupe, está pronto para ir. Então vamos abrir e ver o que tem dentro. Lá está ela tão pronta para ir. Aqui está o coração de boi pronto para ir. Vou deixar esfriar por alguns minutos só para poder tocá-lo para cortá-lo e, em seguida, o próximo passo será fritá-lo em um pouco de gordura fundida em ferro fundido para obter aquela textura crocante. Música 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 Espero que vocês tenham gostado desta receita. Se quiserem conferir os outros dois vídeos na tela, eu realmente aprecio que me diriam que tipo de receitas vocês gostariam de ver a seguir. Tenham todos uma ótima semana. Fim. Música Música Música